Leitura dos Atos dos Apóstolos Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerado estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginemos por um momento uma sala silenciosa, preenchida com a tensão da expectativa. Nela, um grupo diverso de pessoas, homens e mulheres, jovens e velhos, está unido em um propósito comum, seus corações pulsando em uníssono numa oração fervorosa. Esta cena, descrita na nossa primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nos transporta para um momento crucial na história da igreja nascente. Então, os apóstolos voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Este não é um retorno triunfante. Jesus acabou de ascender aos céus, deixando seus seguidores com uma promessa e uma missão. Podemos imaginar a mistura de emoções, alegria pela glória de seu Senhor, apreensão pelo futuro incerto, expectativa pelo Consolador prometido. E no meio de tudo isso, eles se voltam para a oração. Observem a composição deste grupo. Os apóstolos, certamente, mas também algumas mulheres e os irmãos de Jesus. Esta é uma imagem poderosa da igreja em sua forma mais pura e essencial. Uma comunidade diversa, unida não por laços de sangue ou status social, mas pelo vínculo comum da fé em Cristo e pela prática da oração. E no centro desta comunidade orante está Maria, a mãe de Jesus. Sua presença nos leva naturalmente à nossa leitura do Evangelho, onde Lucas nos transporta de volta no tempo, para o momento em que tudo começou, a anunciação. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Que contraste com a cena em Jerusalém. Aqui temos não uma comunidade, mas uma jovem solitária. Não um grupo experiente de seguidores de Cristo, mas uma virgem ainda não tocada pelos eventos extraordinários que moldariam a história da salvação. E ainda assim, há uma continuidade profunda entre estas duas cenas, personificada na pessoa de Maria. O anjo saúda Maria com palavras que ecoaram através dos séculos. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, compreensivamente, fica perturbada. Quem não ficaria diante de tal aparição, de tal saudação. Mas é a resposta de Maria que define o tom para tudo o que se seguirá, não apenas em sua vida, mas na vida da igreja. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este sim de Maria é o modelo perfeito de resposta chamada de Deus. É um sim dado na fé, sem compreender plenamente todas as implicações. É um sim que ecoa o amém da criação à palavra criadora de Deus. É um sim que abre as portas para a encarnação do verbo divino. Agora, voltemos à cena em Jerusalém. A mesma Maria que disse sim ao plano de Deus em Nazaré está agora no centro da igreja nascente, perseverando em oração. Ela passou pela alegria do nascimento de Jesus, a dor de vê-lo crucificado, a glória de sua ressurreição, e agora a separação de sua ascensão. Através de tudo isso, Maria permaneceu fiel, seu sim inicial se desdobrando em uma vida de fidelidade e serviço. O que estas duas leituras, separadas por décadas, nos ensinam hoje? Primeiro, elas nos lembram da centralidade da oração na vida cristã. Tanto na intimidade do encontro pessoal com Deus, representado pela anunciação, quanto na comunidade dos fiéis em Jerusalém, a oração é o fio condutor. É através da oração que nos abrimos à vontade de Deus, que encontramos força para a nossa jornada de fé, que nos unimos como o corpo de Cristo. Segundo, estas leituras nos chamam à disponibilidade radical para o plano de Deus. O sim de Maria não foi um evento único, mas o início de uma vida de entrega. Da mesma forma, somos chamados a dizer sim a Deus não apenas uma vez, mas todos os dias, em cada circunstância de nossas vidas. Terceiro, vemos a importância da comunidade na jornada de fé. Maria não estava sozinha em Jerusalém. Ela estava cercada por uma comunidade de fé. Da mesma forma, não somos chamados a viver nossa fé isoladamente, mas em comunhão com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Quarto, estas leituras nos lembram que a fé muitas vezes nos leva a lugares inesperados. Maria não poderia ter previsto, naquele dia em Nazaré, que estaria no centro da igreja nascente em Jerusalém. No entanto, ela permaneceu fiel em cada passo do caminho. Somos chamados a ter a mesma fidelidade, confiando que Deus nos guiará mesmo quando o caminho não é claro. Finalmente, estas leituras nos mostram o papel especial de Maria na história da salvação e na vida da igreja. Ela não é apenas a mãe de Jesus, mas também nossa mãe espiritual, um modelo de fé e discipulado para todos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a seguir o exemplo de Maria. Somos chamados a dizer sim a Deus, mesmo quando seu plano nos parece incompreensível ou assustador. Somos chamados a perseverar em oriceio, tanto individualmente quanto em comunidade. Somos chamados a estar abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos transforme e nos use para a sua glória. Imaginemos por um momento como seria se cada um de nós vivesse com a mesma disponibilidade de Maria, com a mesma perseverança em oração dos primeiros discípulos. Como nossas famílias seriam transformadas. Como nossa paróquia seria revigorada. Como nosso mundo seria diferente. Que possamos, como Maria, dizer, eis aqui o servo do Senhor, em cada circunstância de nossas vidas. Que possamos, como os primeiros discípulos, perseverar unanimemente em oração. E que o Espírito Santo, que desceu sobre Maria em Nazaré e sobre os discípulos no Pentecostes, desça também sobre nós, capacitando-nos para sermos testemunhas fiéis de Cristo em nosso mundo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto